Já são mais de 200 pessoas lesadas pela Original Eventos, empresa que organizava bailes de formatura. O número de denúncias aumenta a cada instante. Como existe um contrato de prestação de serviços, as vítimas foram orientadas a procurar também a Delegacia do Consumidor de Goiânia. Os depoimentos são colhidos de forma individual. Um drama em comum, mas cada estudante com uma história diferente. Ítalo veio do Maranhão para estudar em Goiânia. A família toda já estava se programando para vir à formatura. É um sonho que acabou sendo destruído de uma noite para o dia, com já tudo finalizado, já a gente preparando os últimos detalhes para os eventos. E aí acabou recebendo essa notícia de que a empresa fechou, a gente não consegue nenhum contato com a empresa e infelizmente é um sonho que acabou sendo destruído. Os depoimentos colhidos na DECOM serão encaminhados para a sétima delegacia, que ficará responsável pelas investigações. Nós estaremos dando o suporte, o apoio necessário à investigação. Mas uma vez instaurado o procedimento investigativo pelo sétimo DP, nós estaremos encaminhando os próximos consumidores para que possam ser ouvidos lá no sétimo DP, sem prejuízo daquelas pessoas que eventualmente procurem a Delegacia do Consumidor, que nós possamos ouvi-los aqui também e encaminhar no momento posterior esses termos para o sétimo DP. Os formandos foram pegos de surpresa com este e-mail enviado pela Original Eventos esta semana. Na mensagem, a empresa comunica que encerrou as atividades comerciais por conta de uma grave crise financeira e que vai buscar recursos para devolver os valores pagos pelos formandos. A empresa finaliza dizendo que não conseguirá organizar nenhum dos eventos acordados. Gabriel é o presidente da comissão de formatura da turma dele. O estudante conta que a empresa era conhecida por outros eventos já organizados. A proprietária da empresa já vinha de outra empresa, trabalhava em outra empresa e, de certa forma, nós conhecíamos um pouco dela. Então, posteriormente, quando ela entrou em contato com a gente, ela trouxe isso para a gente, trouxe os eventos que ela já tinha feito com essa outra empresa, mas a credibilidade que ela passou para a gente foi em questão desses eventos que elas já tinham feito. A gente pesquisou várias empresas de formatura e a original fez muitas formaturas lá na minha faculdade. Ela leva, ela disponibilizava alguns ingressos de bailes que ela estava realizando no ano para a comissão ir, para a comissão ver como é que era feita. E todas as festas foram feitas muito bem, muito, era muito bem planejada, era muito bem estruturada a formatura em si dela. A original eventos foi fundada em 2014 e ainda consta como ativa na Receita Federal. Uma das sócias é Sônia Storck. Era ela quem negociava com as comissões de formatura. A sede da empresa está fechada e a placa com o logotipo foi retirada. Há dois dias, ninguém mais consegue contato com os responsáveis. O WhatsApp dela estava funcionando até ontem. A gente entrava no WhatsApp, estava online, ela via as mensagens, chegava as mensagens para ela, porém ela não responde.